BACONIE TV Bem-vindos ao BACONIE TV Lisboa Hoje tenho aqui a companhia dos Gás Magenta com o tema Deve haver Let it roll Deve haver Um rio que separa as margens Entre deve haver Deve haver mais truques Daqueles que tu sacas de repente E me fazem enlouquecer A quem quiser Que fique aí parado Refletindo à espera do verão chegar O ver As séries de assassinos em série E de alguém que vai investigar Adonde são As vozes que é bom na cidade Insistem e não se abapar Adonde vem O surto que é ressalto na garganta E se assume sem ninguém prever Deve haver mais ar Deve haver mais som Tem de haver mais sim Deve haver até mais som Através De um suspiro Respira ao ventre E entre os tiros Que manda-se as pés Estava a ver o mal A vaca Que transporta para o céu Nos doventa Através De um suspiro Respira ao ventre E há suspeitas De primeira vez Nos subir e deixar Desvaler Num suspiro Respira ao ventre Onde vem Onde vem Onde vem Onde vem Para as terras do devido e do dever Deve haver mais guerras Daquelas em que fingem diferença Para não me deixar envolver A quem quiser Que fique a sua casa Rassonando à espera do Natal chegar O amor Em termináveis novelas Dei que o mal no fim se vai queimar Adonde são As vozes que ecoam na cidade Que exista e não se abapar Adonde vem O cheiro que acalha a darina E em topo sem ninguém saber Deve haver mais grão Deve haver mais tom Tem de haver mais sim Deve haver até mais som Através De um suspiro que respira ao revés E entre os tiros que mandas nos pés Deve haver o mal a beca Que transporta para os anos 90 Através De um suspiro que respira ao revés Que há suspeitas de primeira vez De um suspiro que respira ao revés De um suspiro que respira ao revés Apenas nos pés De um suspiro que respira ao revés Apenas nos pés Pues foarte pés Og informe alguns Temp elim мере de verningar Baralhar outra vez É não ficar viciado Deve haver mais quando vês Por outro lado Baralhar outra vez É não ficar viciado Será que há mais lucidez Do outro lado Deve haver mais, deve haver mais uma vez Deve haver mais lucidez É não suspiro, não suspiro a vez Não sou suspiro, não suspiro a vez Deve haver mais, deve haver mais, deve haver É não suspiro, não suspiro a vez É não suspiro, não suspiro a vez É não suspiro, não suspiro a vez Aí está a Gás Magenta Em grande aqui na Balconia TV Desculpa Daisy Fábio, vamos conversar um bocadinho Para já já ganhaste um prémio És o primeiro gás na Balconia TV Lisboa Que é mais alto que eu Portanto já ganhaste o Imperial Parabéns Fala um bocadinho sobre os Gás Magenta Vocês são relativamente recentes em termos de banda Embora já tenham participado noutros projetos Fala um bocadinho desta banda Assim, nós começamos em finaizinhos de 2012 Na prática com o Pedro na bateria Foi quando a formação ficou mais completa Começamos em janeiro de 2013 O ano de 2013 foi uma correria Fizemos as 12, 13 músicas Que são o nosso repertório atual Gravamos logo um primeiro álbum Que se chama Está Tudo Bem E que está aí no Bandcamp E que podem ouvir, comprar, partilhar Essas coisas todas E pronto, e agora estamos É palco, palco, palco É o que a gente quer fazer Sempre fazendo músicas novas Sempre na nossa toada de reciclagem do indie rock De inventar o que já foi inventado outra vez E meter as nossas vivências cá em cima Que é algo que Alguns dos críticos de música da nossa praça Dizem que vocês têm um rock muito adulto Na verdadeira ascensão da palavra Que é um rock que também tem muito a ver com as pessoas Que são da vossa idade E não um rock muito jovem Sim, de certa forma revejo-me um bocado nessa crítica O rock não tem que ser aquela coisa do Iá, somos os grandes malucos E temos elevados quilogramas de cocaína Para dentro do corpo Não tem que ser isso É tipo, a minha vida é assim Isto é bom, isto custa Epá, é isto Eu acho que a naturalidade das coisas É o que nos... É o que nos... Pronto, é o que a gente gosta E desde a sida do Está Tudo Bem Como é que as coisas têm estado a correr Em termos de concertos? Assim, tem estado a correr Tem estado tudo bem Pronto, tem estado tudo bem Mas o que não esteve bem foi Tivemos aqui uma pequena alteração Que tivemos de fazer na banda Foi o fantasma da... Uma coisa normal nos dias de hoje, não é? Também não é nenhum destes sete cabeças Que é o fantasma da imigração Que chegou aos gás magenta E levou-nos o Sérgio Que era o nosso guitarrista E agora temos aqui o Zé em grande Palmas para o Zé Que é a primeira atuação dele Palmas para o Zé E pronto Pronto, a única questão aqui foi Tivemos esta quase paragem O destino queria que a gente parasse Mas a gente não parou Ficamos ali só mais umas semanas A fazer mais ensaios Para voltarmos a ter a banda no ativo Epá, e agora é dar concertos E pronto E o futuro de jogar magenta É dar concertos E tocar e divulgar a vossa música? É fazer um bocado aquilo Que a gente sempre fez Mesmo nas bandas antigas Em tudo o que a gente já fez Epá, é tocar E eu por mim Não sei, eles é que sabem Mas eu por mim O que digo é Eu estou farto de falar contigo Desi, o que é que tu achas? Eu acho que sim É dar concertos E mostrar a nossa música A mais pessoas E é isso E divertirem-se também um bocadinho Essas coisas Olha, foi um prazer Ter-vos aqui Já tinha dito Que vocês têm o vosso disco Aí a rodar Nas plataformas de costume No Bandcamp E por aí Tem uma página de Facebook também? Temos, sim E podem ir lá fazer o like A gente te agradece Exato É fácil de encontrar Façam Google Encontram logo Gás Magenta E no Facebook a mesma coisa E pronto E vamos estar por aí A fazer concertos E vai haver novidades Ok Obrigadíssimo pela vossa presença aqui Gás Magenta Em grande Aqui na Balconia TV Lisboa Back in ETV Back in ETV E um bocadinho E um bocadinho Ok